Eu agradeço a Deus por mais um dia Peço que a felicidade se torne rotina Que seja sempre assim Ao lado de quem bem me quer E que me proteja onde eu estiver Eu decidi ser o oposto do que a vida impôs pra mim Meus sonhos não cabiam no lugar de onde eu vim Uns escolhem o caminho fácil, outros o estável Eu escolhi fazer o que me faz feliz Joguei algumas roupas e uns sonhos na bagagem Caí na estrada com a cara e a coragem Só eu, Deus e mais três manos Com o pique do que é só de nós mesmo que nós precisamos Matando um leão por dia Longe do abraço da minha menina Saudade e maltrata Mas é que eu tenho uma missão E só volto pra casa com essa missão cumprida Eu agradeço a Deus por mais um dia Peço que a felicidade se torne rotina Que seja sempre assim Ao lado de quem bem me quer E que me proteja onde eu estiver Onde eu estiver Eu aprendi como a vida ser forte Quando caí me levantar a ter o norte Acreditar meu chapa que o impossível é possível Não se render jamais porque lutar é preciso Abro garrafa celebro com meus amigos Os verdadeiros que estavam comigo desde o início Subincentivo, combustível, imbatível Pra seguir, fechadão, irmão Com quem aposto e me suor no rosto Muito esforço, quero dar gosto Pra quem um dia me falou Vou te ver no topo Essa é a minha meta Foco na visão Cada erro, cada certo Me serve um todo mundo Eu agradeço a Deus por mais um dia Peço que a felicidade se torne rotina Que seja sempre assim Ao lado de quem bem me quer E que me proteja onde eu estiver Onde eu estiver Nasci pra ser mais que um milagre de vida Vim pra ser mais um número na estatística Que acreditam Sem medo de errar Arriscam tudo Cheios de falsas promessas Vartos de políticos Corruptos Me diz pra onde fugir Vou me calar, ficar mudo Se ter coração Por isso eu nasci em outro mundo Eu busco no meu caminhar Alguém que me ame de verdade Pra que eu possa amar E a paz faça morada por aqui E os corações batam sem que haja fim Serão momentos que grana nenhuma pagará Lembranças que nem mal de usar e me apagará Eu agradeço a Deus por mais um dia Peço que a felicidade se torne rotina Que seja sempre assim Ao lado de quem bem me quer E que me proteja onde eu estiver Onde eu estiver Nós viemos até debaixo Somos a turma do fundão E quando nos disseram não vai dar certo Respondemos não dá certo Não é uma opção Acredite nos seus sonhos Hey man, acredite nos seus sonhos Não deixe o pessimismo te atingir Se é isso que te faz feliz Então nunca acerte o não Eu agradeço a Deus por mais um dia Peço que a felicidade se torne rotina Que seja sempre assim Ao lado de quem bem me quer E que me proteja onde eu estiver Onde eu estiver E que me proteja onde eu estiver